Daremos início ao primeiro painel sobre o tema Ação Internacional do Brasil, Argentina e Suécia. Para compor o painel, convidamos para tomar assento, como moderador, o Diretor de Políticas e Programas de Ciências do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicação, o Sr. Sávio Header. Como expositores, convidamos o Diretor Nacional de Cooperação e Integração Institucional do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva da Argentina, ministro Jorge Mariano Jordan. Convidamos também o excelentíssimo senhor embaixador do Reino da Suécia no Brasil, Per Arne Yarborny. Eu passo a palavra ao moderador, desejando a todos um ótimo trabalho. Bom dia a todos. Meu nome é Mariano Jordan. Eu sou Diretor Nacional de Cooperação e Integração Institucional do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva da Argentina. Sou diplomata. Eu estagiei também aqui no Rio Branco, bem pertinho daqui, membro do Profa 2000, 2001 e também estou vendo muitos colegas e amigos de muitos anos. O Manuel Montenegro. E sempre é uma honra e uma alegria voltar aqui para Brasília, que foi o meu primeiro posto no exterior e onde nasceram dois meus filhos. Antes de passar a minha apresentação, eu queria apenas levantar alguns pontos que eu fui ouvindo nas apresentações da abertura do seminário. Na verdade, muitas, muitas coisas em comum entre os nossos países. Muito impressionante. Eu poderia ter assinado a Argentina também naquele slide com as falsas verdades sobre a ciência e as contradições da ciência e da tecnologia que tem aqui no Brasil. Eu também poderia ter feito a mesma coisa exatamente na Argentina. Outra das coisas que eu vi também é a participação com as empresas que eu vou votar mais profundo na minha apresentação. A situação da agricultura, da agricultura e da pecuária, que mesmo sendo também uma das principais exportações na Argentina, também tem uma boa participação da ciência e da tecnologia. Porém, a gente sabe que o emprego de qualidade que vai ser o problema do futuro tem tido uma queda de 30 para 1 nos últimos 30 anos na utilização na pecuária. E também os números, quer dizer, isso já passando mais direto na minha apresentação, eu tentei não fazer números, qualquer comparação com o Brasil não vai dar muito certo nunca. Então, eu vou passar por essa parte. Mas alguns pontos que também temos que aproveitar aqui neste seminário para refletir, por exemplo, o negócio das patentes. Depois também vou passar nisso, mas o que significa hoje, na verdade, ter um número significativo de patentes? Quais dessas patentes são circulares? Quais são científicas e tecnológicas? Quais são verdes? Quais são sustentáveis? Então, tem muita coisa para refletir. Dois pontos apenas. Eu coloquei reflexões argentinas, porque não são reflexões oficiais, são expostas aqui meramente a título pessoal. E outro ponto é que eu tentei fazer um equilíbrio para não apenas vir até aqui para contar as coisas boas que a gente está, o Podente está fazendo, eu tentei fazer uma reflexão entre esse negócio aqui da diplomacia científica e algumas iniciativas do nosso país, que na verdade está andando, está começando a andar bem mais devagar, bem mais devagar em alguns pontos daqui que foram salientados na apresentação. Por quê? Porque de 2015 para cá, o ritmo de trabalho interministerial, esse ato tão simples e tão significante que vocês acabam de fazer com a assinatura da portaria, não era tão habitual na Argentina, por exemplo, o professor Morales falava na sua apresentação sobre a CNPq, da importância das exportações. Até desde dezembro de 2015, na Argentina, a gente precisava de preencher 132 formulários para fazer uma exportação. Um, três, dois, 132, 132. Hoje são dois, 130 a menos. Mas, bom, então, eu estou muito contente de estar aqui, porque temos muito a aprender a avançar e a refletir. Bom, eu vou tentar falar brevemente do conceito de diplomacia científica e seus perigos, o trabalho conjunto, o trabalho nos dois sentidos, ciência-diplomacia, diplomacia-ciência, e a situação na Argentina, que é pontualmente isso. Perguntando se estamos aqui perante um novo conceito, e obviamente não, porque o desenvolvimento desse conceito da diplomacia, atingindo diferentes setores, não apenas através dos ministérios das relações exteriores, dos canais formais, é bem mais antigo, tem quase 50 anos com a interdependência de Guilherme e Nair. Sem dúvida, isso aí faz parte de uma ampliação da agenda internacional, do sentido clássico, dos aspectos clássicos das relações exteriores e da diplomacia para outras áreas. Obviamente, o comércio, as exportações e a ciência, a ciência, obviamente. Isso aí é resultado de uma explosão da ciência. E eu sempre tenho uma pergunta que eu gosto de fazer, de brincar com os meus filhos, com essa explosão da ciência, do conhecimento, da informação. E pergunto para eles, olha, o que vocês acham que tem mais conhecimento, mais dados no mundo? Hoje, você com o seu celular surfando a internet ou o presidente dos Estados Unidos no ano 1980? Eu acho que não estou errado se falo que são os meus filhos, que são cada um de nós com os nossos móveis. Então, tem uma explosão da ciência na agenda internacional. Sem dúvida, sem dúvida, o que temos aqui é um avanço da ciência, não pontualmente, da ciência e da tecnologia, não pontualmente, mas em todas as áreas da ação internacional. Em todas as áreas, procurando que qualquer decisão internacional seja baseada em conhecimento científico. Quer dizer, tem um grande guarda-chuva, vamos dizer, de ciência para toma de decisões políticas. Isso aí é muito, muito usual em diferentes negociações internacionais. Nos aspectos internacionais de luta contra o crime, contra a lavagem de ativos, contra drogas, nas áreas do desarmamento, todas elas, por exemplo, são exemplos de áreas onde tem que ter um apoio da ciência na toma de decisões. O perigo. O perigo é fazer um downgrade das ideias. Até o ano eu fiz um cálculo meio arbitrário, 1860. Por quê? Porque estamos sob o perigo de votar na discussão de ciência diplomática, diplomacia científica. Eu fiquei muito, muito surpreso aqui, lendo um dos primeiros artigos nesta Science and Diplomacy, que, obviamente, a diplomacia científica não é a utilização, não é isso que eu acabo de dar alguns exemplos. É a participação de engenheiros e cientistas no planejamento, na elaboração da diplomacia. Bom, eu realmente achei que esse é um conceito pouco antigo. E, além disso, eu acho que os nossos países, e aqui falando nossos, a Argentina e o Brasil, já fazemos isso. Já, de fato, já fazemos isso. Que tem engenheiro, que tem cientista, que tem médico, que é diplomata. Isso eu acho que nas nossas academias, no Rio Branco, no Instituto do Serviço Exterior, temos, de fato, temos muitos colegas e que depois, no desenvolvimento das suas carreiras, fazem esse trabalho. Então, esse aí é um perigo que eu acho que devemos evitar. Bom, especificamente, porque seria o quarto ponto, porque muitas situações estaríamos caindo nesses esforços duplos, e nessa utilização de recursos também em dupla fonte. Eu estava ouvindo que hoje o Brasil está lançando, está lançando essa iniciativa conjunta, e estava tentando imaginar uma situação semelhante na Argentina e em outros países. E qual seria a situação institucional em uma eventual, não aqui, mas em uma eventual superposição de funções em outros países. E agora volto sobre isso. Então, fora disso, fora dos perigos, entre aspas, eu acho que a diplomacia científica tem um campo de ação muito grande. Por exemplo, nesses dias, a Argentina está sediando a preparatória da CUMBRE da Organização Mundial do Comércio, nesses dias, na próxima semana. Tem todo o campo, tem o comércio de serviços, tem a pecuária, tem as pescarias, tem os serviços aéreos, o transporte, tem um monte de áreas onde a negociação precisa do apoio da ciência. Tem a mudança climática, é óbvia que a participação e o trabalho conjunto da ciência e da diplomacia. O desarmamento que eu acabo de mencionar, que está tendo na área próxima, numa das salas, está tendo também uma reunião sobre armas de destrução em massa. Todo o conceito mudou, todo o conceito de desarmamento tem mudado. Por exemplo, apenas um exemplo, tem cinco regimes de previsão de desarmamento, de não proliferação. A Argentina faz parte dos cinco, o Brasil faz parte de dois deles. Todo esse trabalho, toda essa ideia mudou radicalmente a partir da utilização de dados na nuvem do ICT e com os nanomateriais. Toda a concessão de controle de armas de destrução em massa mudou com os nanomateriais. As missões de paz, o ambiente pôs conflito, a reconstrução, as cidades inteligentes, a institucionalidade, sem esquecer que também da ciência faz parte, a ciência social. As redes de cientistas e pesquisadores nacionais no exterior, a Argentina tem uma experiência muito forte, muito rica nisso, e nos últimos dois anos tem duplicado a quantidade de redes de cientistas no exterior. A integração regional, como o ministro Kassaf falou, a gente tem lançado a sua primeira reunião interinstitucional de ciência e tecnologia há poucos dias, há 100 dias e 30 dias depois, já os comitês de trabalho reuniram-se com propostas e com ações concretas. E a ciência para a paz, quer dizer, no mesmo nascimento da CNPq, foi falado que o almirante era o representante na conferência de energia nuclear. Ciência para a paz é, obviamente, outra das áreas. E a articulação com a academia, obviamente, é uma das áreas novas. E se tem também uma ação ciência para a diplomacia, também tem diplomacia para a ciência. Por quê? Porque, mais uma vez, tentando pensar que, em geral e não no Brasil, a minha experiência vindo da área da diplomacia, a minha experiência com a área da ciência é que, muitas vezes, muito desse conhecimento não consegue achar um canal específico. Quer dizer, tem muita iniciativa individual, tem muito conhecimento individual, tem muitos resultados individuais, porém, muitas vezes, eles vão fora dos canais e dos interesses específicos do Estado. Por exemplo, o estudo da história medieval num país da América Latina pode ser muito importante, pode ser muito interessante, pode ter muita produção, mas não está atacando diretamente os problemas das nossas sociedades. E aqui eu faço uma relação com, faço um link com outro dos pontos que foi levantado, eu acho que pelo professor Moraes, com relação às falsas verdades da ciência. A ciência aberta, a ciência, a produção científica aberta nos nossos países, na América Latina, se ela não tiver uma relação direta, um pouso direto na inovação, na produção, ela vai simplesmente ficar aberta para ser aproveitada por outros países ou instituições ou empresas que tiverem os recursos para aproveitar essa ciência aberta, financiada com o orçamento público. Muitas vezes, também, uma das coisas que eu tenho percebido é que as estruturas internacionais, os acordos, os memorandas que surgem da área da ciência e da tecnologia estão um pouco... Bom, sendo um diplomata que está no setor científico, eu acho que minha tarefa aqui é não deixar contente ninguém. Então, eu acho que com isso não vou deixar contente ninguém. Mas os acordos estão um pouco bagunçados. Então, quando não participou o MRE, é respectivo. Não é apenas na Argentina que eu vejo isso. Esse ponto aí da institucionalização da ciência, isso que eu estava falando anteriormente. É muito importante, é muito importante que o esforço geral... O vice-presidente da CNPq falou que um dos planos tinha sido muito bem sucedido, mas que a segunda parte não tinha sido suficientemente meditada, implementada. Isso aí pode acontecer muito quando os países não conseguem colocar dentro de um marco específico de esforço nacional esses planos de pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, na Argentina, esse plano é o Argentina Inovadora 2020, que foi criado no ano de 2014, que passou para o atual governo com alguma pequena mudança e que vai ser a base do Argentina Inovadora 2030, que tem quatro setores específicos, transporte, energia, agricultura e sociais, e três áreas horizontais, que são a ICT, nanotecnologia e biotecnologia. Essa também é uma das partes da coordenação, a coordenação Estado-Indivíduo. Há pouco tempo foi levantado, já acabaram cinco minutos, suficiente. Passamos para... Vamos deixar isso. Eu vou passar pontualmente para as iniciativas aqui na área da inovação da Argentina. Um deles é o Plano Nacional Pampa Azul, que eu acho que aí deve ter alguma coisa bem semelhante com a Amazônia Sul, mas o plano especificamente é a presença argentina no mar através da ciência. Através da ciência. Esse aqui é o nosso navio insignia para participação em diferentes iniciativas internacionais, como, por exemplo, aquela que estava levantando o ministro Kassab com a interação atlântica. É a presença argentina, os senhores sabem, quem sabe, que a Argentina tem uma situação no Atlântico Sul, que é talvez diferente de outros países da América Latina, mas também, essencialmente, um levantamento econômico de empresas de base tecnológica para desenvolvimento da economia azul e das áreas da costa e das ilhas argentinas. O outro é o Programa Nacional da Bioeconomia, também um programa que foi lançado no ano 2013, que consistiu na divisão da Argentina em seis bioregiões, que não necessariamente coincidem com regiões políticas sujeográficas. O mecanismo foi o desenvolvimento de respectivos seminários em cada uma delas para levantar a oferta biotecnológica, econômica, com a participação do Estado Nacional, provincial, as prefeituras, a academia e as empresas. E os resultados foram parte do Plano Nacional de Bioeconomia, que foi lançado no mês de junho, com a iniciativa entre seis ministérios. E tem um correlato internacional, que é o BAR, que é o Programa Argentino de Bioeconomia na Europa, que começou no mês de setembro com o estabelecimento de um escritório conjuntamente com o Ministério das Relações Exteriores na Europa para a participação em iniciativas pontualmente, bem semelhante com a portaria que acaba de ser lançada hoje na Argentina. No Brasil, desculpa. Bom, última, que vai ficar mais uma, mas eu vou me deter aqui apenas no negócio do trabalho. Que a totalidade do Programa Argentino de Bioeconomia que atinge as áreas que foram selecionadas, como eu falei, que estão dentro do Programa Argentino Inovadora, além do Pampa Azul e especificamente também com a energia, resolver o problema do trabalho. Hoje, na Argentina, tem um 30% de cidadãos sob a linha da pobreza e tem mais 20% com a possibilidade de cair sobre essa linha. Não é um negócio de justiça, não é um negócio de equidade a gente investir, se preocupar por essa área. É simplesmente um negócio de racionalidade, porque não tem futuro um país que tiver esses números. Então, qual vai ser o trabalho do futuro? 40% dos trabalhos que vão ser ocupados pelas crianças de hoje ainda não existem. Esse programa da bioeconomia com as diferentes áreas, com as ciências do mar, com as novas energias, com as novas engenharias, a ideia é atingir e atacar essa área muito especificamente. Tem mais um par de conceitos, mas eu acho que já foi muito tempo. Então, informação para a prevenção de desastres de serviço. Obrigado. Prestado senhor ministro Jorge Mariano Joutan, diretor nacional de cooperação e integração institucional do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva da Argentina. Prestado senhor Sábio Reda, diretor de políticas e programas de ciência do MCTIC. E mais autoridades, preçadas senhoras, preçados senhores, caros colegas e amigos, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui no Itamaraty, neste evento tão significativo para a diplomacia entre nossos países e o Brasil, especialmente no que toca a inovação científica e tecnológica. Ciência, pesquisa, tecnologia e inovação devem ocupar cada vez mais um importante papel no âmbito internacional, com vistas à cooperação para o desenvolvimento e para o estreitamento de parcerias estratégicas com maior grau de aprimoramento. Para a Suécia, o meu país, ciência e inovação têm sido também peças-chave no nosso desenvolvimento nos últimos 150 anos. Mais que qualquer outra coisa, foram investimentos em pesquisa, que já foram falados antes, a importância, mas também encorajamento do pensamento crítico por meio da educação e a abertura e a influências internacionais que levaram a Suécia a uma posição de um dos países mais inovadores do mundo, tendo uma longa transição de cientistas criativas, internacionais, empresários e empreendedores, ávidos por transformar a realidade. inovadores como o senhor Alfred Nobel, como vocês sabem, o fundador do Prêmio Nobel, talvez o prêmio com mais prestígio no mundo científico, mas também empreendedores como Lars Magnus Eriksson, que criou a empresa Eriksson, líder da tecnologia, e outras empresas multinacionais da Suécia. Eles abriram caminhos para o desenvolvimento da economia sueca e para a autoconsciência de todos os suecos. Juntando isso com o fato de sermos um país pequeno, que poderia ser uma desfaxa, mas nós voltamos com uma vantagem. Estamos totalmente dependentes dos mercados internacionais e, portanto, com uma grande necessidade de colaborar para competir. Isso é uma palavra sábia. Colaborar para competir, cria-se também uma abordagem bem particular do conceito de inovação, que nós entendemos como conhecimento e experiência traduzidos em novos recursos e novos valores. Essa definição recorre as inovações técnicas e não técnicas, englobando tudo, desde um produto e processos inovadores até inovações e modelos de negócios, marketing, liderança e inovações sociais. Inovação requer um alto grau de colaboração, manifestado em diversas formas de parcerias. Bom, essas palavras-chave, inovação, colaboração e parcerias, são cada vez mais pertinentes em um mundo caracterizado por grandes transformações, incluindo desafios cada vez mais comuns entre as nações, como a ecologia e a economia cada vez mais globalizada. A diplomacia científica, nesse contexto, faz-se necessário para a cooperação entre os países nas diversas regiões do planeta, na medida em que a ciência e a inovação precisam ser compatriadas e cocriadas, em prol de um desenvolvimento sustentável e holístico. Um exemplo dessa ambição de se colocar colaboração científica como veículo principal em um contexto caracterizado por crescente grau de multigovernança e, sem dúvida, a própria União Europeia, que foi falado antes. E como a iniciativa Horizon 2020, agora estende mão também a outras regiões do mundo, inclusive para o Brasil. E sei que tem outros representantes da União Europeia que vão falar mais sobre essas iniciativas que a Suécia, obviamente, apoiamos com todo o coração. Entretanto, a grande pergunta que surge é como promover essa experiência diplomática, científica, nas nossas ações do dia a dia? A resposta, como sabemos, ainda está sendo formulada. Porém, permita-me compartilhar com vocês algumas das experiências que nós, na Embaixada da Suécia aqui no Brasil, tivemos com os nossos parceiros brasileiros. O ponto de partida, para minhas reflexões, é, obviamente, a parceria estratégica que a Suécia e o Brasil vêm desenvolvendo nesse momento. Esse acordo, esse tratado, foi formado em 2009. Em si, é um desejo que vem de longa data de estender as nossas relações e, ao mesmo tempo, aponta uma direção de como aprofundar ainda mais esse relacionamento. Sejamos claros, não foi tão fácil no começo. Intensões não geram, geralmente, necessariamente resultados, particularmente quando há grandes assimetrias entre os parceiros. O Brasil, nesse caso, sendo 20 vezes maior que a Suécia. Mais grande a Argentina que a Suécia. Mas o Brasil é sempre muito grande. E nesse contexto, que a decisão em outubro de 2014, da Força Aérea Brasileira, de comprar 36 casas da companhia sueca SAB, obviamente, como parceiro da Suécia, para o desenvolvimento e a produção de 36 casas. Essa decisão foi muito significativa. Além de sua própria escala, estamos falando de um valor de 14 bilhões de reais, também sua longa duração. Estamos falando de um projeto de até 40 anos. Esse projeto trouxe um componente de inovação e de cocriação, que se tornou, efetivamente, uma ponte ou uma alavanca nas nossas relações bilaterais com o Brasil. Mais concretamente, o encontro envolve uma parte significativa de transferência de tecnologia ao Brasil, o que também irá aprofundar e ampliar nossas relações em vários segmentos, fora da defesa. Tendo muitos desdobramentos positivos em outras áreas de cooperação, como, por exemplo, no setor de mineração, setor de biomassa, energia, infraestrutura, transporte e tecnologias limpas. Então, a questão é, mais uma vez, como gerenciar esse processo, construindo uma parceria estratégica a partir de um grande projeto industrial, ou seja, o projeto Gripen, baseado em inovação e com uma lógica de cocriação. Desde o começo, ficou muito claro para nós que estávamos enfrentando algo que nunca havia sido feito antes. E, conforme isso, precisávamos de novas formas de trabalhar, ou melhor dizendo, de uma nova diplomacia científica. Até o momento, tenho cinco observações que gostaria de compartilhar com vocês, que, em diferentes formas, influenciaram o nosso trabalho. A primeira observação é a necessidade de criar pontos ou plataformas para encontros. De forma simplificada, para que parcerias surjam e continuem desenvolvendo-se, há de vez oportunidades para diferentes atores se encontrarem. Isso é óbvio. Isso já é uma verdade há muitos anos e todos sabemos da importância que se coloca em, por exemplo, os science parks e os co-working spaces, os technical hubs. Mas a nossa solução foi a criação das Semanas de Inovação Suécia ao Brasil, que foi mencionada pelo próprio ministro Aluísio Nunes há pouco tempo. E que, neste ano, celebramos a sexta edição, a mais ambiciosa até agora. Durante esses anos, o evento virou um dos instrumentos mais importantes na criação da nossa parceria estratégica. E, principalmente, por que essa plataforma nos permite alcançar vários objetivos distintos paralelamente. A segunda observação trata-se de como nós organizamos o evento em si, o evento das Semanas de Inovação. Por vários motivos, talvez porque somos suecos, optamos, desde cedo, por uma organização orgânica, o tipo bottom-up. Estamos juntando com outras entidades suecas no Brasil, providenciamos um palco para iniciativas individuais. A partir disso, quem queira pode entrar como uma proposta de evento, oferecendo-se também como organizador. E só temos duas exigências. Uma, que o tema seja relacionado com inovação. E a segunda, que tenha uma ligação direta com o meu país, Suécio. E, preferentemente, de uma forma de colaboração entre atores suecos e brasileiros, já desde a organização do evento. E o ponto principal aqui é que, dessa forma de nós organizarmos, constitui uma maneira de deixar a inovação vir para nós. Não é nós que instruímos os atores. E eles que criam oportunidades e possibilidades. E abrimos para eles o espaço. Bom, isso feito, os eventos concernentes a essa semana são coordenados e, por vezes, organizados também pelo Team Sweden, aqui no Brasil. O Team Sueco, composto por a Embaixada mesmo, a Embaixada da Suécia, e também pelo Conselho Sueco de Investimentos e Negócios, o Business Sweden, e também pela Câmara de Comércio Sueco-Brasileira, ou pelo Centro de Pesquisa de Inovação Sueco-Brasileiro, e também pelos nossos consulados honorários da Suécia, aqui, nas cidades em que ocorrem os eventos. Cada um desses nossos parceiros tem grande importância na estruturação da relação Brasil-Suecia no tempo, não só durante as semanas de inovação, eles estão, então, aliando governo, academia, indústria e sociedade em um modelo integrado de produção e de cocriação. O objetivo principal dessas intensas semanas de inovação é, claro, promover a Suécia como um parceiro de inovação de longo prazo para o Brasil. Porém, dado o que eu falei inicialmente, sobre uma nova dinâmica na relação, descobrimos logo como uma terceira observação, que também era muito importante envolver novos autores, pois entendemos que não são os autores já estabelecidos que necessariamente abrirão novas perspectivas, o que serão os mais dinâmicos. Às vezes, os importantes atores estão até mesmo fora dos sistemas tradicionais de inovação, sendo um exemplo diferente dos ecossistemas na área de TI. E, mais uma vez, a própria organização das semanas de inovação nos providenciou um instrumento para explorar novas áreas de atuação, conforme o formato menos hierárquico, de baixo para cima, organização mais orgânica. começamos a explorar, há uns dois anos atrás, de forma bastante consciente, parcerias bem selecionadas no nível estadual. Frente aos desafios econômicos, os Estados surgem como autores muito capazes de estabelecer relações com parcerias de nível internacional, aumentando suas chances de projetar seu desenvolvimento a pataia-mares maiores e proporcionando aos países cooperantes, como a Suécia, a chance de prospectar em áreas cuja complexidade ou especificidade dificultam o diálogo a nível nacional. A Suécia, minha vez, tem travado, por exemplo, parcerias muito favoráveis com vários Estados, mas posso destacar a mobilidade urbana como o Estado de Paraná, especialmente como a cidade de Curitiba, onde abrimos nossas últimas semanas de inovação com o governador. Isso é inovação, a busca por parceiros que originalmente não serão naturais ou óbvios. Para esse público, não precisa nem destacar que isso em si cria outro tipo de diplomacia, trabalhando diretamente com vários Estados num contexto de multigovernança. Uma quarta observação de minha parte, que também vem do nosso trabalho com as semanas de inovação, seria a importância de uma boa narrativa. Você fala muito do good story, create a good story. Olhando para trás, refletindo sobre a construção da nossa parceria estratégica, é nítido impacto do projeto Gripen, não só por tamanho e sua duração que eu falei antes, mas talvez ainda mais pelo interesse que gera a lógica de cocriação. Essa mensagem sobre uma nova forma de colaborar inspira pessoas em todos os lugares e abre, junto com uma noção de efeitos colaterais que esse projeto pode criar, os spillover effects, uma outra dinâmica para a nossa parceria. Não é Suécia vendendo para o Brasil, o Brasil está comprando. É um produto que estamos criando juntos e cria totalmente outra dinâmica. E a narrativa cumpre também pelo menos dois outros objetivos e primeiro, talvez o mais importante, inspira indivíduos e autores a pensar fora da caixa, o que é, sabemos, a essência da inovação. E segundo, proporciona uma visão conjunta, criando assim a base para uma atuação mais coordenada e mais eficiente. Ao mesmo tempo, a narrativa precisa ser continuamente revisada e atualizada, o que é um grande desafio na nova diplomacia científica. O comentário anterior me leva finalmente a minha última observação, que se refere à necessidade de processos para análise, avaliação e aprendizagem contínua. Como disse no começo, estamos criando uma parceria estratégica baseada em uma dinâmica de inovação e de cocriação pela primeira vez. Ou seja, não há modelos prévios e, mais uma vez, se houvesse, não seria inovação. Por isso, a diplomacia científica precisa também de um alto grau de reflexão e autoanálise. Então, devemos perguntar-nos se estamos fazendo a coisa certa. Uma pergunta muito válida. Estamos fazendo as coisas certas. E, mais uma vez, eu diria que as semanas de inovação nos proporcionam várias oportunidades, tanto de testar ideias, como, por exemplo, a vantagem de trabalhar mais com os Estados, quanto de olhar para trás e avaliar os nossos sucessos e falhas, sempre como propósito de melhorar. Até agora, eu diria que, com certo orgulho, estamos fazendo bastante bem. Já há mais de dois anos que o próprio nome do evento, Semanas de Inovação, está no plural, já que eram tantas as oportunidades que não cabiam mais em apenas uma semana. Nesta última edição, que foi a mais ambiciosa, havia eventos cobrindo muitos temas e os mais diversos conteúdos, como a aeronáutica, a avaliação de políticas de inovação, bioeconomia, cidades sustentáveis, digitalização, inovação aberta, estudos na ação, etc. Na mesma forma, expandimos muito nos últimos anos, tanto o número de participantes, quanto na distribuição geográfica. Eu falei na última versão, que passamos por sete diferentes cidades, trinta eventos, pelo menos dois mil participantes. Cidades como Belo Horizonte, Brasília, Nápoles, Rio de Janeiro, São José dos Campos, Campinas, até Manaus e Porto Alegre. A partir dessa história, chega a ser ainda mais simbólico estar aqui no Itamaraty, discursando sobre diplomacia científica, podendo fechar minha fala comentando o que eu acho que talvez seja a última expressão da diplomacia científica, quando dois governos, o governo sueco e brasileiro, de fato, coordenam suas respectivas semanas de inovação para ter um maior impacto conjuntamente. Foi exatamente o que aconteceu nos últimos meses, quando quase um mês atrás, um mês após o nosso evento aqui no Brasil, que o meu querido colega, o embaixador Marcos Pintagama, embaixador do Brasil na Suécia, e toda a sua equipe em Estocolmo, promoveu a primeira semana de inovação Brasil-Suécia lá na Estocolmo. E os eventos ocorridos na Suécia, que foram precedidos por uma coordenação extensa entre o governo sueco e brasileiro, tanto a nível técnico que de conteúdo, não poderiam ser mais satisfatórias. E com a presença de público tão significativa, uma delegação de mais de 100 brasileiros, 5 ou 6 vice-ministros, representa, acho eu, o quanto a interesse de ambas as partes em promover uma parceria cada vez mais colaborativa e inovadora. Senhoras e senhores, inovação e parceria estão na DNA da Suécia. Eu estou convencido de que ao compartilhá-las, levamos as nossas relações a se desenvolverem cada vez mais. espero que este evento proporcione novas formas de atuação com vistas à inovação científica e tecnológica por meio da diplomacia entre os nossos países, que devem encontrar também meios inovadores de se realizar. Espíritos e mentes inovadores devem transformar as velhas práticas para acompanhar tudo o que de novo surge no mundo atual. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador Periano. Agradecimento também ao ministro Jorge Mariano. Antes de passar para as perguntas do público, gostaria de fazer alguns breves comentários acerca das explanações. são dois dos países mais importantes que a gente hoje coopera. A gente tem ações com a Argentina sólidas, históricas, gostaria de citar apenas duas, o Centro de Biotecnologia Brasil-Argentina, que celebra mais de 30 anos de parceria, uma parceria sólida na formação de recursos humanos, na pesquisa da biotecnologia, com avanços significativos para as duas nações. da mesma forma, a parceria que a gente vem desenvolvendo no campo da energia nuclear, na produção de radiofármacos com o reator multipropósito brasileiro, contando aí com toda uma expertise argentina na formulação da nossa proposta de reator multipropósito. Da mesma forma, com a Suécia, a gente tem essa grande parceria com o Gripen, que aí, os espilovas esperados são de longa duração, 40 anos, como o embaixador falou, é algo, enfim, espetacular em termos de oportunidades que o país não pode desperdiçar. Alguns pontos importantes que o ministro Jorge Mariano colocou valem comentários. A questão da burocracia não é um privilégio seu, não é, ministro? Nós temos aqui a nossa burocracia e, diariamente, lutamos para desconstruir leis, normalmente, ao desconstruir uma, fazendo duas leis e, assim, aumentando a nossa burocracia, fazendo mais normas, fazendo mais portarias e, enfim, engessando ainda mais o nosso sistema. Em pesquisa recente sobre a pesquisa científica e tecnológica no país, foi identificado que 30% do tempo dos pesquisadores nacionais é gasto com burocracia. É uma enormidade no universo de cerca de 150 mil pesquisadores. Imaginar que um terço disso, ou quase um terço, se dedica a uma área, meio, quando deveria estar se dedicando à finalidade da sua atividade. Da fala do professor Marcelo, do CNPq, passando pelas duas ministras, fica muito claro a importância da pesquisa pública e a necessidade de a gente orientar muito bem, dos países orientarem muito bem esses recursos, para que possamos oferir os maiores ganhos nacionais, os tremendos investimentos que nós fazemos. nossa universidade brasileira tem uma excelência enorme, a pesquisa científica avançou bastante, mas ainda carecemos de todo um processo de desenvolvimento de mecanismos na interação entre universidades públicas e empresas, a fim, sim, de galgar todos os passos da inovação e, enfim, dentre outros desafios, fazer com que os spillover sejam, de fato, concretizados e avancemos nessa agenda. Muito brevemente também, a bioeconomia é um tema central para o Ministério da Ciência e Tecnologia, fiquei muito feliz em ver que acabou de ser feito um plano nacional em bioeconomia, no Ministério da Ciência e Tecnologia nós temos uma área específica para isso, criada agora, e estamos encerrando um plano em bioeconomia, então, acho que os dois países, os três países, na verdade, têm muito a cooperar nessa linha. Na área de pesquisa oceanográfica, estamos em plena discussão do Air Center, um centro de tecnologia de pesquisa no Atlântico Sul, envolvendo aí todos os parceiros europeus e americanos, e, pelo lado sueco, ficar muito feliz e satisfeito com a questão da Semana de Inovação. Nós, no Brasil, temos uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ocorrida em todos os anos, no mês de outubro, acreditamos que temos muito também a colaborar com a Suécia na internacionalização dessa semana, que esse ano contou com a participação dos países da comunidade de língua portuguesa e muito a aprender com o que está sendo feito na Semana de Inovação. Vou me valer aqui do privilégio de ser moderador e colocar uma questão inicial para os dois palestrantes, uma questão que foi importante tema do primeiro seminário que tivemos meses atrás, era em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Isso que é uma agenda 2030, que coloca um cenário de planejamento muito interessante para as ações dos países, como é que isso tem sido colocado na Argentina, no âmbito das cooperações científicas e dos seus desenvolvimentos científicos, os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, e como é que isso tem sido colocado na Suécia do mesmo modo. Vou passar brevemente, acho que é melhor a gente fazer um apanhado de três questões, no máximo, para a gente encerrar essa apresentação e passar logo para a seguinte, passando ao público as questões e fazendo um comentário geral ao final. Bom, obviamente, os ODS tiveram já desde seus antecedentes nos objetivos de desenvolvimento do milênio e entraram no planejamento argentino, obviamente, com maior ênfase em alguns deles que outros. em alguns dos objetivos, mas, sim, fizeram uma parte importante, especificamente no que tange a água e a segurança alimentar, especificamente. Da nossa parte, acho que quando mencionei os diferentes temas que colocamos na mesa durante as nossas últimas semanas de inovação, são vários os temas que têm um vínculo direto com os ODS. Falamos sobre bioenergia, falamos sobre cidades inteligentes, falamos sobre temas de gênero e inovação, de diversidade. E, bom, acho que a contribuição da inovação para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável é fundamental. Então, foi uma narrativa durante quase todas as presentações e quase todos os eventos que colocamos na mesa e que vamos fazer seguimento, obviamente, também. Obrigado. Fui comunicado agora pela organização do evento, que, infelizmente, o nosso tempo acabou, se encerrou, a gente vai ter que passar para o próximo painel. agradeço fortemente ao ministro Jorge Mariano, ao embaixador Periarni. Obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui. Obrigado. Obrigado.